Fala, guys, tranquilo, que é Igreps na área com mais um vídeo, e acabou de lançar a Alter Plane, né? Pera aí, falta 10 minutos pra lançar o global do Alter Plane, e eu, porra, ligeiro, graças à minha comunidade, já temos aqui a tier list, né, do Sexus, Exus, brincadeira, Exus, do Exus, é um youtuber famosíssimo, estourado, de Alter Plane, o cara, ele nunca errou, nunca errou, ainda vai ser hoje, e ele tem a tier list, tá ligado? E eu agradeço aí, como é o nome do cara que mandou? Eu esqueci, Kazmix, Kaergs, Kalmir, Kalmir, obrigado pela tier list, viu, meu irmão? É, Kazmix foi foda, eu tô muito viciado lá do Rift, vamos lá, então, aqui a gente tem o Welcoming, né, aí ele falando, bichinho, aí tem a tier list, tem o guia do He-Ho, os heróis com os status máximos, o equipamento exclusivo dos heróis, Tower Boys status, os status do boss da torre, né, pra você fazer uns cálculos, pra quem é nerd, né, pra quem é nerd, Sepultiz, é alguns times de exemplo, provavelmente, side story, chard list, heróis, chard guide, e builds de guia, né, tá aí, builds de guia, né, é isso agora, vamos começar com a tier list, é, aqui a gente já vê os melhores bonecos do jogo, é, tá bem fácil de ver, então vou começar falando pra vocês, Valentine, que é a ruiva, a ruiva, Maravilions, ela, ela tá roubada, opa, Raizantos mandou um real, um real, Raizantos? Agora que sei que é o global, se vim com aquela sorte, não vou dar a conta não, hein, KKKKTMJK, tá, tamo junto, hein, tô lançando aquela conta roubadíssima pra mim, tá, é uma notícia negativa, obrigado, viu, pelo real, uma notícia negativa é que ainda não vai ter PT-BR, eu acho que vai ter no futuro, mas nesse lançamento, eles priorizaram as outras línguas, eu não acho injusto, rapaziada, papo reto, BR não caixa, mas eu duvido que não tenha PT-BR com alguns meses do jogo, tá ligado? Então não fiquem preocupados, e provavelmente vai ter PT-BR tanto no global quanto no CIA, então quem tá com a conta no CIA, eu acho que dá pra manter, porque tá na mesma pegada de Epic Seven, tá ligado? Você no CIA provavelmente vai conseguir entrar na nossa guilda e jogar PVP com a gente e o global, é o que eu acho, né, então quem focou no CIA, acabou que teve sorte, né, nesse caso. Agora voltando, temos a entrevista aqui oficial do Exus, e a gente vê que o re-roll que eu vou fazer vai ser na Valentine, na Rina Verônica, tá ligado? Eu quero que se foda, se eu não pegar Valentine, Rio, Verônica, e a Noah, né, Noah sensacional, eu joguei com a Noah já, na época eu tinha Noah, no Battle tinha Verônica, agora no atual eu quero a Valentine, urgente. Se eu não pegar a Valentine, tô quitando. A Dolly, né, é sensacional também, mas você vê a nota dela, a nota, os bonecos mais roubados do jogo são literalmente esses quatro aqui, tá ligado? A Estela tá vindo e forte aí, mais os quatro, o Noah, que o jogo dá pra você, é só você ficar dando aquele rio-ro infinito que você vai pegar a Noah, tem que pegar ela, né, se você quiser uma progressão muito pica, porque presta atenção, Aventura, todos são SS, depois no Guia de Dungeon, o vermelho é SS, azul é SS, tá ligado? A maioria aqui, a menor nota da Noah é A, significa que é bom, a Verônica, a Valentine, a Rin, em todas as hunts, todas as hunts, todos os conteúdos do jogo, PVP, PVE, PVPLU, PVA, inclusive é interessante, né? Ele não botou RTA aqui ainda, porque provavelmente RTA vai demorar pra lançar no jogo, mas na RTA, quem é meta em Arena of Defense e Arena of Defense, é meta em RTA, rapaziada, é o básico. Então tá aí pra vocês, né? É, essa é a Aetherlist, a gente pode ir descendo, você vai ver aqui vários outros, né, personagens, Maxwell aí, que a galera hype muito, Maxwell tá aqui, ele é muito bom na aventura, no resto ele é decente. É, decente, mas ainda assim é muito bom, né? Então você vê que tem muito off meta também, dá pra usar. Só que, eu não vou brincar com off meta no PVP, eu já falei pra vocês, eu também não é... Caralho! Então é aqui que o negócio é duro? Caralho, ó. Peguei a Chu, Kai! Chu é boa? Zero. E o Flamberg? Mó cara de bom, ruim. Orox, podre. Claire, cocô. Guizan, merda. Rico, cocô. Lili, estrume. Bleu, podre. Tá ligado? A partir deles, vem o menos podre. Podre igual. Parece minha nota de química, papo reto. 0.5, 0.6, aí eu tiro um e meio. Caralho, melhorei três vezes mais que o outro. Pro, só até ficar feliz. Pô, petan, meu nome, né? Tirou um e meio dessa vez, era valendo dez. Aí eu, porra, lembra daquele meio que eu tirei? Eu multipliquei por três. Ele, progressão. Aí eu, pois é, não me repete. Tô evoluindo. Era foda. Vamos lá. Hero Guide. Por isso que eu virei streamer. Aqui agora é o Hero Guide, né? Pra quem não sabe, o Hero Guide, negócio simples, né? Ele, primeiramente, você entra no Alter Plane. Depois de baixar aí o update, vai de guest login. Depois a gente vai fazer o tutorial, que é a aventura de um a quatro, né? E depois vai... Isso dura mais ou menos dez minutos. Eita, peraí. Job! Brigadão pelo membro, Joab. Um cheiro, treze meses, hein? Live do Hero Infinito é aqui mesmo. Clearing Stage. Depois que você terminar o um a quatro, você vai liberar o Recruit. Que é lá onde você vai sumonar, né? Tenta pegar todo tipo de reward em meio, antes de sumonar, pra ter o máximo de tiros, né? No seu reúdo. Ele disse aqui que, dependendo do seu tempo, você vai ter até duas multis, né? No caso, vinte tiros aí, pra dar antes do... No reúdo, né? No caso aqui, ele tem três mil seiscentos e cinquenta. A gente pode até ter mais, né? Por causa do global, ter algum evento, sei lá, né? Depois que você sumonar, no Rate Up ou no Normal, né? Porque eu recomendo você não sumonar no banner da Laplace. Recomendo ir no Normal Recruit. Por quê? Eu quero que a Laplace se foda. Tu viu onde ela tava lá? Vamos ver onde ela tá. Laplace. Vou buscar, hein? Tô descendo muito, já não quero mais. Olha aí, ó. Laplace. S, 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 depois S, A, B, S, A. Mas não vale a pena. 3.2. Nota dela. De 5, 3.2. Não acho tão bom, né? Então, vamos lá. Revogar, de volta. Aí agora, a gente... Aí você sumonar no banner normal, a não ser que você queira a Laplace. E depois você vai no Start Dash, né? Que é o banner onde você vai conseguir infinitas chances de rotação, né? É o quê? Até vir a Noa. Foda-se. Você só quer a Noa. É isso. É a Noa ou é a Noa? Se você quiser, você entra hard. Se você é for fun, pega qualquer merda. Eu é a Noa. Dito isso. Aí depois a gente vai lá e é isso, cara. Final Step. Você vai lá, ó. Você vai ter que... Peraí, deixa eu ver. If this is where the hero ends, if you are set... Aí, aqui é onde vai acabar o hero, ó. Você vai clicar aqui. Tá vendo essas quatro opções? Eu acho que você vai clicar nesses quatro pontinhos aqui. Depois você vai pra opção 6 aqui, ó. Na YouChoose, Account, né? Você seleciona Account. Depois Account Reset. Aí Reset serve Account. Se você resetar, aí você confirma e é isso. Os melhores pro hero que ele tá falando é Valentine, Veronica e Rin. Pra o Normal Recruit, tá? No Normal Recruit a chance é muito difícil, vocês sabem. É aí que o hero é duro. Já no Selective Recruit, você tá ligado que, porra, dá pra fazer infinito. Então a minha ideia é pegar a Noa, a Dolly e qualquer outra merda, né? Já que no Normal Recruit tem que ter... É o principal, né? Você... Eu digo até isso. Se você quiser acelerar o tempo do seu hero, você só dá tiro no Normal. Se não vier a Valentine, Verona e Coahim, pode quitar nem perde tempo no Selective Recruit. Porque o Selective Recruit meio que é depois do Normal. O Selective garante que você vai pegar o boneco. Porém, no Normal, não. Então não adianta passar meia hora no Selective, pegar o time bom, ir no Normal, mamar. E aí? E aí? E aí? Vai ter que dar hero. É melhor ir no Normal, garantir. Aí você vai pro Selective e... Né? Passa duas horas lá, se quiser. Agora aqui tá... E aqui tem mais coisas. Status, máximos dos heróis, Exclusive Equipment. Aí tem o Torre Boy, Sample Team. Eu vou deixar esse link aqui na descrição pra vocês. Achei muito útil ela, tá ligado? Eu estudei ela muito antes. Brincadeira. É a primeira vez que eu tô vendo ela agora. Mas parece que eu sou o maior pro player, né? Então, tipo, muito da hora essa playlist aqui. Valeu aí, Sexus. Tamo junto. Brincadeira, é Exus o nome dele. Piada. É isso, né? Aí tem a build aqui que eles ainda estão falando. Que ele fez a build pra dois personagens. Sensacional. Provavelmente ele vai terminar isso aqui. A gente vai ter a build meta de todos os bonecos. Por enquanto a gente só tem o meta da Valentine e da Noah. Que é bem, né? Ataque, Speed, Speed, HP, Carry, Securacy. A Noah é Ataque, Crit, Crit, Damage. Ataque, ACC, Pain e Ataque, Crit. Tá ligado? As duas possíveis builds aí pros bonecos. Mas você vai aprender a buildar. Porque você não vai ser pão. Vai assistir que é igreja e seu ensino. Dito isso, valeu. Tamo junto. Espero que essa tier list, esse guia de hero, tudo isso ajude vocês. Acabou de lançar, são nove horas. Eu vou fazer o meu hero agora, ao vivo. Valeu.